Pouco aqui, pelo menos eu ouvi pouco, não sei se se fala pouco, não tenho conhecimento para fazer essa afirmação das colônias pomerana e portuguesa. O que você poderia falar para a gente sobre esse tema aí? Vou discorrer sobre a questão de como a população no Estado, desde a sua criação, 1535, como é que essa movimentação social dos vários tipos de povos que foram se agregando ao Estado. E é importante porque, quando a gente começou lá em 1535, portugueses, lembrando que portugueses e judeus, muitos judeus vieram junto com quase todas as expedições das capitanias na época. Por conta que já estava havendo uma grande movimentação, primeiro, da questão protestante, e segundo, da questão da Inquisição. Então, eles vieram para cá. Você não vai para o Brasil, leve sua fortuna, ou alguma fortuna. Muita fortuna dos judeus ficaram em Portugal ou na Espanha. Bom, então é o seguinte, nesse primeiro momento, toda a área de... vamos chamar de praia. As colônias foram praticamente fundadas em praias. Claro, onde os navios chegavam rápido, ou você tinha uma baía mais para dentro da área terrestre, mas eram... ou eram praias ou grandes leitos de rios, ou grandes desembocaduras de rios. Bom, portugueses. No Espírito Santo, praticamente, nós tivemos alguns problemas de organização. Vasco Fernandes Coutinho primeiro, depois ele faleceu, veio o filho dele, Vasco Fernandes Coutinho, filho, que faleceu, aqui também. E aí, por ordem de genealogia, se chegou à conclusão que seria a Luísa Grinalda, que era a esposa dele, para tomar o poder aqui. E ela veio. E fez grandes, grandes, grandes obras aqui, em termos de usinas de cana-de-açúcar, do pau-brasil. Espantou, botou para correr um pirata conhecidíssimo, que é o Thomas Cavendish, pirata que veio diretamente da... um corsário, em inglês, por ordem da Princesa Isabel, da época, veio aqui para tomar nossos... O que eles tomavam aqui? Ouro não tinha aqui no estado, mas tinha muita garapa, de cana-de-açúcar, e madeira. É isso que eles iam tomar. E tomavam mesmo. Só que aqui eles não conseguiram. Aqui eles foram rechaçados pela Luísa, que tinham apoio dos índios, que tinham também uma certa... a quantidade de peças, que são canhões, e conseguiram expulsar. E uma novidade disso, abençoado por uma mulher. E como ele ia... E ele saiu daqui arrasado. E como ele ia contar para Isabel, que era uma mulher, que ele foi derrotado por uma mulher. E o que aconteceu, que na ida daqui ele já foi direto em direção à Inglaterra, ele se suicidou. Porque ia ser... Ultragente. Um tragente para ele, humilhante. E isso está, inclusive, num diário. Bom, então, portugueses. Inglaterra.